Boa tarde, são 15 horas do dia 30 de setembro de 2015 Passando aqui perto de... Quase chegando em Jaguariaíba Norte do Paraná Gravei uns videozinhos aí pra deixar pra cor nas férias aí Essa região aqui é muito bonita, eu posso passar por aqui Tem uns cânion aí Desplantação de soja triúnculo Na região altamente produtiva Mandar um abraço pro Marcondes Marcondes, ó, firmeza, hein? Mora no meu coração, hein? Tudo de bom Qualquer hora a gente se cruza aí Olha só, galera Mandar um abraço aí, pessoal de Jaguariaíba Araputi, Londrina, Malincá Camporão Sertaneja Pessoal lá de Califórnia Aqui no Norte do Paraná O cara é de Sanchez Santo Antônio da Platina Itapeva Meu amigo O Rafael Rodrigues lá de Itapeva Conheci ele Não tava nessa viagem que eu gravo esse vídeo Pessoal de Venceslau Brás Palmeiras Irati Campo Morão Carlópolis Patiguá Palmas União da Vitória Região todinha aí Por que o dia canta aí Coronel Vivida Cascavel Apucarana Arapongas Essa região aí Arapongas É lugar dos nove Arapurã Ipipurã São Miguel do Oeste São Miguel de Santa Catarina São Miguel de Cedro Pessoal de Lages Maurício Aquiles Bás Leandro Bás Galerinha toda lá de Lages Pessoal de Ponta Grossa aí galera De Ponta Grossa aí Meus amigos aí O Manoço aí Que a gente já se conheceu O Hélio Aquele aqui é o Curito pra cá A plantação A plantação A gente tem que tomar cuidado Vire-me aí você vem caminhando Tampando aí Os caras abusam um pouco A gente tem que tomar cuidado A gente tem que tomar cuidado A gente tem que tomar cuidado Eu acho bonito Quase passar nesses campos Eu acho muito bonito A gente tem que tomar cuidado A gente tem que tomar cuidado O Jaguar Aqui na entrada da cidade Já já estamos em Curitiba Acidente Acidente O que é que eu estou Estou limpando Estou limpando O nosso maior Sinalizado Achei que era o Ocidente As paisagens aqui Que são de boa Nós vamos dar um sonheiro Um cafézinho para a frita ali Tirar esse gosto de taba de chiqueira da boca Passamos ali em Chãozé Sanchez Sanchez Tem uma dificuldade para falar esse nome Sanchez Se eu falar rápido Eu não consigo Sanchez 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 Fica firme Fica firme Bora É bom de andar aqui Tem pouco movimento Ver que você pega um treminho carregado Então olha aqui A 5 por hora na pista Tem que esperar dar uma terceira faixa Para poder passar Porque Senão o trem não funciona Fala aquele papel A pisa Tem muita indústria aqui de papel Muita não São grandes São poucas Mas são grandes Praticamente Que abraçam tudo Nessa região Estão pegando fogo na moda Entrava Catinga Mas Estou vazio Por isso que eu dou essas passagens Rápido Porque Sempre permite Viu ali 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 A verdade é A flogueira daqui Porra A velha falou Que a galera Ainda está Pus aqui Esperando Para tirar uma Uma foto Para até passar Um pouco mais devagar Viu ali Para ver se aparece Algum aí Não 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 tira a foto Pelo meu caminhão Não Ah, vai que tem algum perdido aí Cadê os flogueiros daqui De aguarinha Logo hoje que eu ia passar aqui Não tem nenhum, rapaz Pode tirar uma fotinha Pessoa azarada É difícil achar esse pessoal É mais no domingo, no sábado que eles ficam na pista Não é tudo direto, não Deve estar na escola, né? E marcando que os caras não tem Meu amigo Rafael Rodrigo lá falou Não, o pessoal vai Ah não, foi o Hélix Hélix, Hélix Tá beirar Ele falou que a galera ia tá por aqui Tá não, hein Beleza, passamos de Aguariaíba Norte do Paraná Norte, leste, veste, né? Norte, é norte Norte, né? Ó o meu, viu? Ó as pedras de cruzinha ali A curva, né? Lindo, esse lugar lindo É que vocês não estão vendo aqui Pro lado direito aqui, ó Tem um rio As cascatas ali Maravilhoso Esse lugar aqui espetacular Isso aí no verão, hein? De jeito de Se banhar nessas águas aí Muito bonito aqui Vou mostrar lá Ó lá, ó Vê lá o rio Pra ver um pedacinho, né? Valeu, galerinha Um abraço aí Tudo de bom Pegou ali a Iva Estado do Paraná Caiu em 212 É nóis Passando a região aí Vambora, vambora Vamos chegar em Curitiba, hein? Tá lá rapidinho, né? Daqui a pouquinho nós tamo lá Vazio Essas viadinhas pra casa Um abraço, galera Curte o vídeo Compartilha Se inscreva no canal Diário de bolha Um caminhoneiro QRA celular Lá